Então, para finalizar, o quinto ponto desse vídeo tem a ver com resolução de conflitos. Então, várias vezes, durante o processo de entendimento, o processo de realização de um trabalho, você vai se deparar com conflitos. Então, vou trazer alguns mais comuns e como a gente pode lidar com eles. O primeiro dos conflitos é lidar com ideias ruins dos clientes, ou ideias não tão boas. E isso acontece demais. Então, o cliente, igual a gente já mencionou antes nesse módulo, pode chegar com uma ideia que, às vezes, não é tão boa. Às vezes, a pessoa, você identifica, já que ela não está preparada para encarar determinada ideia que ela está tendo. Ou então mesmo, a pessoa não tem noção do que significa executar o trabalho que você está se propondo a executar. Então, nesses momentos, vale muito a pena, claro, ter muita cordialidade e educar o cliente. Falar simplesmente que um cliente não está correto é uma péssima ideia. Você apontar isso direto na cara dele não é um bom atendimento. Um bom atendimento é dar a oportunidade da pessoa que está de frente para você de repensar através de novas informações que você dá para ela. Então, tem até um caso interessante, recentemente, inclusive, eu cheguei com um pedido de uma cliente, que ela queria fazer um sistema que é caro, que é complexo, e estava ali e falou assim, vou fazer, vou fazer, isso mesmo, vamos embora. E eu falava, olha, eu não estou achando que essa, conversando aqui internamente, falava, acho que essa cliente não está entendendo o que significa lidar com esse projeto que ela está buscando. Isso porque eu já trabalhei com projetos anteriormente muito similares. E aí, eu falei o seguinte, vamos marcar uma conversa. Então, liguei para a cliente e falei assim, olha, vamos marcar uma conversa. A gente entrou no Skype e aí, lá, eu falei, olha, eu queria entender um pouco mais de como que você vai lidar, por exemplo, com marketing e aquisição de clientes para essa plataforma que a gente está se propondo a criar para você. E aí, ela me explicou mais ou menos e eu vi que as ideias que ela estava propondo não funcionariam, porque eu já tive o feedback passado de outros negócios que não funcionavam dessa maneira. E aí, eu fui falando, olha, você sabia que o custo para a aquisição de um cliente é X nesse mercado e existem essas maneiras de trabalhar? E ela foi falando, poxa, que interessante, não sabia que tinha isso, vou ter que repensar talvez alguns cálculos aqui. E só da gente ter conversado, eu gerei valor, dei informação e ela mesma percebeu que tinha um detalhe ali diferente, que ela, às vezes, não estava observando. E aí, fez todo um processo ali que gerou a repensar esse projeto. E eu não precisei falar que ela estava errada, eu não precisei fazer nada disso. Eu simplesmente dei uma nova informação que, às vezes, ela não tinha. E isso é um bom atendimento. E isso é você se importar com a pessoa. Porque quando a gente também joga na cara, você está errado, você não está fazendo uma coisa certa, porque tem isso, 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 mesmo que o que você esteja apresentando seja o correto, a forma de falar estraga tudo. O ego entra na frente, preconceitos e muitas outras coisas bloqueiam a informação correta de chegar até seu destinatário. Então, tem até alguns estudos interessantes sobre isso, que falam que a não verbalidade, a forma corporal, a forma de falar, é muito mais importante do que o que está sendo, de fato, falado. Então, se a gente tem isso em mente, a gente consegue resolver muitos conflitos, só por não entrar em conflitos desnecessários, como já jogar no ego da pessoa, olha, você está errado. Então, ter muita calma quando for lidar com esse tipo de situação. O segundo ponto é até um pouco mais delicado que acontece de conflitos, que é lidar com o estresse. O estresse, principalmente, dos clientes. Vai ter cliente que vai ficar estressado porque, às vezes, você fez uma coisa errada. Vai ter cliente que vai ficar estressado porque está demorando mais do que ela gostaria. Até cliente que, simplesmente, está estressado e vai descontar isso em você. E, como bons profissionais que queremos ser, a gente não vai deixar isso nos afetar. E é interessante porque, quando a gente está em um estado de mente preparado para receber críticas, para receber estresse de outra pessoa, a gente tem uma opção. A gente tem uma decisão que a gente precisa tomar. A gente vai aceitar o presente que essa pessoa está nos dando. Um presente de estresse, um presente de grego, no fundo, um presente que vai trazer mal-estar e tal. Ou a gente não vai aceitar esse presente. Então, quando alguém chegar com estresse, com raiva, com críticas, mesmo que sejam críticas fundadas, ou seja, você fez uma coisa que talvez não tenha sido correta, é importante a gente falar assim, ter um tempo, antes da gente mesmo se estressar e receber esse presente, que é o estresse da outra pessoa, a gente fala, peraí, deixa eu entender o que está causando esse estresse nessa pessoa. Então, dá um passo para trás e aí começa a perguntar para a pessoa, por que isso aconteceu? Qual é a origem desse estresse? Reconhecer se foi erro seu. Ter humildade e falar, olha, foi um erro meu. Mas nunca, 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 como bons profissionais, alterar o tom de voz, devolver o presente do estresse para a outra pessoa. E isso é claro, não é do dia para a noite que a gente vai ficar, nossa, agora eu sou um monge aqui e vou sempre falar com maior tranquilidade. Mas é um treino. E é um treino que, igual a gente falou lá atrás, de algumas técnicas são interessantes, às vezes meditação, a própria reflexão, respiração. Tem situações que a gente precisa enfrentar com tranquilidade. Porque o estresse não é um bom atendimento. Então, se a gente lida com a pessoa com o mesmo estresse que ela está trazendo para a gente, a gente só vai piorar a situação. Isso aconteceu, em alguns anos, muito forte, quando dois clientes meus, eles eram sócios e eles separaram. E o provedor do serviço para ambos, que ficou uma briga ali, tive que lidar com o estresse de ambos. O estresse porque, principalmente, eu firmei e falei, eu não vou aceitar a decisão de um unicamente. Se vocês quiserem, por exemplo, que essa plataforma seja copiada e ficar cada um com a versão diferente do site, eu preciso da autorização dos dois. Para eu não fazer parte do conflito que vocês estão tendo. Mas eu sempre falei isso com tranquilidade e com respeito, entendendo a situação que o outro está passando. Mesmo que a reação inicial, em minha direção, era de raiva, de estresse, de inconformidade. Mas se a gente tem uma posição íntegra, tranquila, honesta, aberta, e ainda mais calma, as pessoas, à medida que o tempo for passando, te colocam com mais respeito ainda. E foi o que aconteceu. Ambos que estavam nessa briga na época, continuam meus clientes, mesmo em projetos separados, e hoje me tratam com o maior respeito do mundo. E me recomendam. A gente tem uma relação até próxima, de quase amizade. Então, eu gosto muito desse tipo de relação e desse tipo de lidar com as pessoas, porque você não expande o ódio, a raiva. Você contém, entende e devolve com tranquilidade, com amor, com paz, e com reconhecimento da situação, pelo que ela é. Ver o que está por trás da raiva. Então, eu sei que isso é um pouco abstrato, varia um pouco de situação para situação, mas eu quero que o que fique claro aqui nessa questão é nunca devolver o presente da raiva, do estresse, mesmo que chegue para você nesse formato. Tente entender o que ele significa, fazer as perguntas certas, e até reconhecer o erro, quando é necessário. Mas, nunca devolver o presente da raiva para o outro. Em geral, eu acho que a humildade, tranquilidade e confiança resolvem 90% dos conflitos. Recentemente, eu estava trabalhando com um cliente nos Estados Unidos, e basicamente, por atrás dos nossos, aqui mesmo, a cliente veio estourando para cima de mim, até xingando, usando palavrões e coisas assim, e eu busquei me manter muito tranquilo. É claro que por dentro eu estava tipo assim, nossa, que saco, né? Então, por que eu estou aqui nessa situação? E querendo, talvez até, quase que ser mais grosso, alguma coisa assim. Mas, eu falei, peraí, vamos entender o que está acontecendo. Reconheci o erro, tentei explicar, detalhe por detalhe, qual foi a origem do erro, falar assim, ó, o erro aconteceu aqui, e por isso gerou todos esses maus entendidos aqui para frente. E o resultado foi muito bom. Porque, logo em seguida, a própria pessoa me pediu desculpa, reconheceu que estava estressada, reconheceu que havia outros problemas que estavam influenciando, às vezes, naquele estado mental que ela falou comigo, e a gente conseguiu levar uma relação mais tranquila daí para frente. Assim também como, recentemente, estava participando de um lançamento de um curso de um grande parceiro nosso aqui, e no meio do lançamento do curso, eu, sem querer, fiz uma ação que deletou as páginas que eles estavam vendendo. E, na mesma hora, eu falei, ó, pessoal, me desculpa, fiz essa cagada aqui, e aí eu já estou tomando as medidas cabíveis para consertar. Então, assumir o erro, né, ter humildade, falar, olha, o erro foi meu, mas focar na tranquilidade, falar, ó, já estou resolvendo, vamos deixar esse negócio legal, aquela coisa de novo, né, tamo junto. Assim como você falou que estava junto com o seu cliente, muitas vezes o que vai acontecer quando você assume um erro, assim, é o cliente falar, beleza, tamo junto, vai lá, conserta, tá tudo bem, vamos juntos buscar a solução do problema. E isso que eu acho que é sensacional em você ter autonomia profissional, em você trabalhar como freelancer, trabalhar como um profissional autônomo, é que você tem uma proximidade, consegue criar uma relação humana que é, normalmente, maior do que, simplesmente, um problema que dá aqui, mesmo que seja um problema grave, que tem um resultado financeiro ali, quando você tem essa tranquilidade, humildade, confiança e consegue lidar com os clientes de forma pessoal, pra mim isso é uma das maravilhas de trabalhar como, nesse formato, né. E isso que eu gostaria de passar pra você também ao longo desse curso, é que não precisa ser sempre uma relação, ah, comercial, capitalista, é só o dinheiro que importa, é só o resultado, meta, não sei o que, não, mas é uma relação muito mais humana, uma relação que tem conflitos, tem altos e baixos, mas, no final das contas, tem um interesse seu de resolver o problema do cliente que você tá lidando. E o reconhecimento desse cliente, de que você tá junto com ele nessa, é o que vale a pena trabalhar nesse formato e ter a liberdade de poder ter relações desse tipo com os clientes. Essa é a minha opinião, claro, você pode ter uma opinião um pouco diferente, e tá tudo bem também, né, tem várias outras vantagens aí de você ter essa liberdade profissional, mas essa é uma que eu gosto muito e imagino que muitos de vocês aí que estão fazendo o curso podem se identificar. E aí